Música Eu tinha anos aqui, nunca eu tinha visto a água chegar tão perto de entrar na minha residência. Eu tinha no bairro Nova Jerusalém, eles estão colocando as faldas na rua, então eles subiram mais. E quando a água vem, que ela vem ali da rua da Marechal, Castelo Branco, com ali do Residencial Cidade Jardim, aí quando ela vem, ela vem todinha pra cá. Antigamente, antes deles fazerem esse serviço, não, ficava longe de entrar. E agora não, como eles estão subindo a rua e fazendo um trabalho muito mal feito, aí tá tendo esse problema bem aqui. Eles terminarem, porque nunca terminaram, né? Quando eles terminarem de fazer esse serviço, pronto. Serviço mal feito, desorganizado, dá isso aí. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.